Mãe de Sabine em Bolgui te quebra o silêncio sobre a morte da filha. Tiraram o bem mais precioso que eu tinha na vida, que era a minha filha e a Sabine. Ana Genevieve, há menos de cinco meses eu conversei com a sua filha. Sim, eu sei. Foi a única entrevista que ela fez. Eu sei. Sabine foi presa no ano passado acusada de roubar obras de arte famosas da mãe. O prejuízo foi de aproximadamente 725 milhões de reais. Por que sua mãe daria um golpe na própria filha? Porque talvez ela seja uma mãe narcisista. Você enganou sua mãe, Sabine? Nunca enganei minha mãe. Ela que me enganou. Em setembro deste ano, ela faleceu ao cair do quarto andar de um prédio no Rio de Janeiro. Quero todas as provas. Quero a reconstituição desse crime. A mãe falou, pela primeira vez, tudo o que sabe. A quem interessava a morte da sua filha? Interessava a quem poderia tomar o papel da Sabine. A senhora vai até o fim? Vou? Tchau, aqui eu vou.